Música Olá, este é o informativo da campanha salarial dos auditores fiscais com o resumo das principais ações da categoria. Esta semana foi marcada pelo Sonoro Não a proposta de reajuste de 21,3% oferecida pelo governo. Em assembleia, quase 100% dos auditores fiscais recusaram receber este percentual dividido em quatro vezes. O resultado da assembleia é a resposta de que o movimento continua forte e de que a classe vai se manter firme pela valorização do cargo. Uma nova assembleia foi marcada para o dia 14 de setembro. Nela, os auditores vão escolher os delegados que participarão da plenária nacional de outubro para reavaliar o movimento. E o Comando Nacional de Mobilização divulgou orientações para os auditores que receberam pagamento pela ocupação de cargos em comissão e funções de confiança, mesmo tendo pedido exoneração. Se este é o seu caso, acesse o banner do Comando no site e saiba mais. A TV Sindifisco divulgou um vídeo esta semana mostrando as condições de trabalho dos auditores em Assis Brasil, no Acre. A infraestrutura precária nas unidades da Receita e outras dificuldades enfrentadas pela categoria explicam por que a campanha salarial vai além da questão do subsídio. Confira na nossa página. E esta edição do Informativo fica por aqui. Vale lembrar que você fica por dentro de todas as informações da campanha salarial no nosso site e nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí